Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost, eu estou aqui com o Cherry Corn, Cherry Corn, Cherry Corn, tudo bom? Ó Cherry, você está com seu cabelo antigo, sua franja antiga, o cabelo antigo? É, aquela franja do seu... É mesmo, eu fui no cabeleireiro Galera, como prometido, duas batalhas de Lucky Block essa semana para vocês pessoal E o Lucky Block da vez, Cherry, deixa eu mostrar para vocês, é o Lucky Block Water Já é férias, já é férias, especial de férias Que lindo Ela é bonita, é o Lucky Block da água, galera, olha que da hora que ele é E lembrando, como é que funciona, Cherry? Duas patinhas cabulosas aqui no meu canal Aí depois você vai lá no canal da Cherry, vai estar na descrição do vídeo o link para o vídeo Vai estar no final desse vídeo para vocês poderem assistir também E lá tudo se decide, então você tem que ir para lá depois para saber quem ganhou essa porcaria Não adianta nada ver o meu vídeo aqui, não ver o dela depois Porque você vai saber quem ganhou Não adianta, nunca vai saber Então, assiste o meu, depois assiste o dela, vão ser duas partidas lá Se empatar em 2x2, a terceira partida é lá também E aproveita, mano, que os vídeos da Cherry, como vai para 3 partidas, 5 partidas no caso, né, seu mano Tem meia hora de vídeo Para Ah, se inscreve nos nossos canais, hein, mano, lá que você é besta, seu Inscreve aí, mano Lá que você é besta Lá que você é besta Vídeo de maniclé todo dia, mano Todo dia Bora lá, Sá? Bora Então, vamos lá, Sheldon Vamos começar Minhas lucky blind Give me the luck Nossa O que? Eu consegui uma pistolinha daquela de água, sabe? Sério? Será que isso dá? É sério Mano, eu tô com a armadura de pérola Ela é muito ruim Pérola? Olha aqui, galera Eu tô com um kit completo aqui, ó É pérola É pérola Como assim? Que isso? What? Oh, mano O designer Ó Já começou Nossa, que louco Eu acho Nossa, eu acho Site muito louco Como é que é site em português? Site Não, não é site de É que é Ceifador Como é que chama? Foice Foice Esse que é melhor, galera Ô, mano Que louco Que doido É a espada de prismarine, velho Doido Legal, legal Esse lucky block Ó Isso aqui vai ser Ah, eu vou jogar água na sua cara Vou jogar bem na sua cara Ó Ó Ó Não, esse aqui não é melhor, galera Esse aqui é melhor ainda Não consegui Deixa eu ver Esse é gigante Vai que é gigante Não É gigante O que que isso aqui fosse gigante também? Ah Que susto O que que é isso aqui? Isso aqui é tintura? Coral Ah, eu acho Você vai fazer armadura com coral, galera Ah, mano Dá mesmo, Cherry Ó, que louco, mano Esse daqui é bonito, cara Ah, não Desgosto Ele tá me trolando de novo Então, não Nem começa Só pode Só que você é azar, hein Eu tenho que ficar falando de mim Que Eu sei que fica trolando Roubando Desgosto Roubão Nossa Que pra trolar a Cherry Vai ser legal, ó Que trolar a Cherry Ah, será que eu tenho que bater? Ó Que legal, mano Eu vou trolar a Cherry Com isso daqui Ó, amador de Prismarine Qual que será que é melhor? A de Prismarine é melhor O que que foi, Cherry? Veio um bichão Mas ele tá correndo de mim Você quer matar ele? Não, meu doguinho Tá correndo atrás dele também Não tô entendendo O que que tá acontecendo? Eu sei o que tá acontecendo aqui, mano O kit tá saindo, mano Você tá doido Ó, esse aqui também, galera Dá pra fazer armadura Com isso aqui, ó Aquamarine Será que isso aqui é bom? Não sei Eu vou fazer, ó Vou fazer aqui Um capacete de Aquamarine Ó, parece ser bom Eu vou fazer Vou trocar aqui o Pearl Que o Pearl, galera Armadura de Pérola É bem fraquinha, ó Tá dando meio Nossa, é muito melhor, galera Se bobear Esse aqui é o melhor até agora Fazer uma calça também Beleza, pessoal Chablau Boa Ó, um Lucky Block normal Ah, menos 35 de sorte Tá, beleza Eu posso supar com isso aqui? Não, não dá Outra calça de Pérola Outro site Ah, eu preciso de Diabo Ó, esse aqui parece ser bom, hein, galera Do site Acessa meu site Provavelmente esse aqui é a melhor armadura do set Ela é muito bonita Mano, esse Lucky Block é mó bonito Você não acha não, Cherry? Ah, eu acho Assim Podia ter minha cara nele Que seria muito bonito Faz silencio, hein, menino Tem que entrar lá É aqui Ó, vamos ver, galera Não dá pra saber qual que é melhor, né Porque Eu Eu vou de prisão Eu set completo, tá, galera É, eu acho que agora Eu não vou tirar nada demais, galera Só se eu tirasse aquela armadura Bonita ali Ah, não, 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 não Fica viva, crafting table Não ficou viva Fica vivo Waterloo Waterloo Block Vila Tica da catica Stay alive Stay alive Sheldon, terminei Beleza, galera Esse aqui é o nosso set, ó Vou de full Full tica da catica Com meu site Meu site Meu site www.jazzghost.com.br Entra lá no meu www.youtube.com.br YouTube Eita, mano A Cherry conseguiu aquela armadura bonita Deixa eu ver como é que ela é essa Nossa, ela é mó bonita, velho Olha Ai, obrigada Vamos lá, Cherry Vamos lá que eu tenho que te trollar Como assim? Você vai ver 3, 2, 1 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aham Aham Vem, Cherry Vem, Cherry Nossa senhora Nossa senhora Nossa Tenta Droga Tenta Consegui O que você fez? Ah, não Pode dar TP em mim, vai O que é isso? Cadê você? Engraçadinho Olha, olha, olha Tá bra... O que é isso, mano? Mas você tá brava? Não, não Eu tô vendo nada Ai, consegui de novo Agora eu vou lutar sério, Cherry Não, não, não Cadê ela? Mano, cadê ela? Você não tá... Tentou me trollar Porém eu sou a Cherryzinha PVP Com a minha roupa da sorte Hoje Espada legal, velho Ai, obrigada Gostou Bom Galera Eu perdi Pois é, né? Mas em compensação A gente trollou ela Da hora de mar Tá, tá Ó que viagem, mano Essa espada me deu as bolas Eu tô tomando dano Como se eu estivesse sendo sufocado Que louco Tadinho Mano, que vi... Olha, velho Será que é a sua espada Ou o seu armadão que fez isso? É, eu tô afogando Apareceu as bolinhas de ar Aí acabou as bolinhas de ar Foi a minha espada Bom É o Lucky Block Aqua, né? Vamos lá, Cherry Próxima partida Próxima Babazinha, uma partida Que eu me dei mal na primeira Meu Deus Já comecei tenso aqui Nossa Nossa, galera Hoje tem que estar bom aqui, viu? Jesus amado Nossa senhora Pera, pacífico Coral zombie Que legal, velho Zumbi coral Que fofo Beleza Ó, uma bela parte Já tem alguma coisa pra atacar Pelo menos, galera Não é a melhor coisa do mundo, não, né? Que legal Olha essa espada, mano Ah, mano Eu quero muito essa espada Mas não tem chance nenhuma Contra esse bicho Eu vou morrer Eu vou usar essa armadura aqui, ó O reach dele é muito alto, galera Dá uma Pasada nele Aê, matei Ah, ele dropou só o capacete Eu criei espada, mano Mas beleza, ó Bob Bobcia É o Bob do Lucky Block, galera Só que na versão Só que na versão Embaixo d'água Ah, Cherry Nada como um dia Após o outro Ah, pronto Ok É o quê? É o quê? É um dia após o outro Tá, esse aqui é bem melhor, né, galera? Mas eu tô ruim de armadura, viu, pessoal? Mas calma Tem um Lucky Block ainda pra gente... Deixa eu ver Jones, não Uai É melhor esse Em termos de defesa Não sei, galera Acho que esse aqui vale mais a pena Porque é só meio de defesa Mas esse aqui tem todas as proteções, né? É, é verdade Não! Não! Ai! Você tá doido Oh, Baby Jazz Ghost Me dá esse tridente aí, Baby Jazz Ghost Não, não quero sua roupa Isso Que louco, mano É o tridente do Minecraft Só que antes de existir Que isso? Esse Lucky Block pra viver o futuro Ah, então é isso que a Cherry usou? Será? Não, não era isso, não, galera Ah, não Ai, que bonitinho Não! Tá, eu vou ter que usar o Criativo, galera Que droga Eu não gosto de entrar Game of... Ah! Criativo Ah! Pronto Vou pegar minha Criativo de novo X! X! Beleza Vamos, gente Me dá armadura, velho Espadinha básica Não vou usar Outro Lucky Block Ó, esse aqui tem 26 de sorte Será que é um Prismarine? Não, não dá, galera Vai, Kenner Vai que eu lava Ah, não Não preciso mais disso Nossa, de arma eu tô muito bom Mas aí chega Armadura Que legal, mano Prismarine e Geno Olha o Water Apple Como é que eu consigo isso, velho? Nossa Mas não vou conseguir O que? Nossa! Boa! Boa, boa, boa Eu queria muito isso, galera Olha que da hora, velho É muito legal Não! Tô de novo, galera Ah, não! 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 Eu vou tirar isso aqui pra morrer logo, galera Vai, vai Vai, me mata Não me matou Por quê? Por quê? Por quê, Jerry? Então você vai perder Não vou, não Nossa, você não sabe Você não sabe Que eu tenho Não! Ah, não, velho Ai, que tódio, mano Nossa, velho Tá combando A parada de lava Vamos lá, pessoal Vamos lá Que aqui ainda tem mais coisa Tem mais coisa que tampou, né? Opa, beleza? Tudo bom, meu filho? Olha que louco, galera Nossa, que arco bonito, cara Tá, isso aqui é bom, galera Isso aqui vale a pena Tá, acabou Ah, não Acabou não Tem mais três daqui Eu acabei Tá, eu tô terminando aqui já I'm ready Boa! Boa, 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 boa Galera, é isso que eu queria Por quê? Agora a gente vem aqui, ó Tudo bom, meu querido? Tá Ah, eu não posso comprar o arco Mas também não teria flash Isso que é bom Eu vou pegar uma dessa E vou pegar uma dessa Beleza, pessoal Beleza Agora eu acho que eu ganho, viu, galera? Acho que a vitória Vai nos sorrir Tá, pra terminar Cadê a crafting table? Tá ali, ó Se achando já Peraí, pessoal Na moral, velho Na moralzinha Pronto Olha o que eu tô tentando fazer Pra ativar minha crafting table aqui, galera Deixa eu ver, ó Eu tô precisando de Mano, seria bom usar Eu tenho mais no que bloco? Nossa, tem, velho Vou fazer o seguinte aqui, pessoal Vou fazer uma calça E uma bota Minha butina Beleza, pessoal Boa E aí eu tenho esse aqui Bloco aqui Boladaço Ah, é a mesma? Ó Só que essa aqui Essa aqui é pior Não, ó Demorou 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 Bom, galera Tamo preparado Ah, eu vou usar esse aqui também, ó Beleza, galera Eu acho que agora a vitória é nossa Cherry No caso, nossa Minha Vamos lá, rapaziada Vamos acabar com ela Ah, então você ia estar me esperando na arena de batalha, Cherry Uhum Já faz um tempo Uhum Nossa Tá preparada? Um, dois, dois 3, dois, um Bora, Cherry Bora, desgosto Se é que esse é meu nome Ela tem um arco Ai, ele é horrível Horrível Odiei, nota zero Não É isso Você tá bolado Agora a vitória é minha Não 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 Tá afogando, Cherry Eu também vou afogar Eu tô muito tonta Eu tô muito tonta Meu Deus, galera Alguém me ajude Alguém minha Ajude Vai, vai Toma, toma, toma Toma Como é que você não tá morrendo? Morre aí, Vi Morre Oh, 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 oh Droga Mano Eu não vou perder, velho Eu tenho muitos efeitos Eu não posso perder Eu não consegui chegar perto dela, galera Mesmo com o Rich Isso Nossa senhora, galera Deu ruim Como é que você não morreu, velho? Vem, 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 vem Vem pra trocação de espada, Cherry Ah, mano Essa espada não tá dando nada Como é que você tá? Ah, eu não posso falar que eu tenho vida infinita, não Tô quase morrendo, velho Sério? Tô Você tá muito bonito, cheio de flecha Nossa, não vai dar, não, galera Não dá, velho Virou com esses bonequinhos de enfiar agulha Ah lá, eu não tô andando, não, mano Na verdade, eu tô Matei! Mano Nossa, mas você quase me matou Cheguei a ficar com um coração de vida Olha o meu estado, velho Você tá muito bonito Galera, conseguimos Arrancar o hipate no final Mas, mano Cherry Não tem nada Não tem nada Decidido ainda Galera, vocês tem que ir pro canal da Cherry agora Assistir Tá aparecendo em cima Vocês tem que ver Pra descobrir quem que vai ganhar Mano, muito da hora esse aqui, bloco Ele é lindo, velho Lindo, muito lindo Amém Vamos pelo por aqui, pessoal Explode like esse vídeo Vai lá pro canal dela assistir Descobrir quem vai ganhar o Lucky Block da água, beleza? Até a próxima, pessoal Falou e fui Tchau Tchau